Todo mundo, segura na palma da mão E agora vem assim, ó Todo mundo de olho, de olho, de olho, de olho, de olho É assim, ó Na tela, na tela, na tela, na tela, na tela da Globo Na tela, na tela, na tela, na tela, na tela da Globo Quero ver todo mundo Todo mundo de olho, de olho, de olho, de olho, de olho Quero ver melhor, 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 melhor Na tela, na tela, na tela, na tela, na tela da Globo Na tela, na tela, na tela, na tela, na tela da Globo Agora tá direito, vá! Assim tá bonito, né? É a Réveillon da Globo, Réveillon 2000 Todo mundo com a mãozinha na testa do balanço Todo mundo de olho, de olho, de olho, de olho, de olho Todo mundo de olho, de olho, de olho, de olho, de olho Na mina do cara, do cara, do cara, do cara Na mina do cara, do cara, do cara, do cara Mas que perna grossa, cinturinha fina Usa um shortinho de saia curtinha É o reboliço que ela provoca Todo mundo de olho na mina do cara Olha, nego, de olho grande, de olho grande, de olho grande Eu também tô de olho grande, de olho grande, de olho grande Tudo também tá de olho grande Tá todo mundo de olho grande Tá todo mundo assim, ó Todo mundo de olho, de olho, de olho, de olho, de olho Todo mundo de olho, de olho, de olho, de olho, de olho Tá todo mundo de olho na garela Mas que perna grossa, cinturinha fina Usar um shortinho de saia curtinha É um reboliço o que ela provoca Todo mundo de olho na mina do cara e ele nem se toca Olha, nego, de olho grande De olho grande, de olho grande Eu também tô de olho grande De olho grande, de olho grande Tu também tá de olho grande, de olho grande Tá todo mundo de olho, o globo, o xará De olho grande, vem acesa com a mãozinha Todo mundo de olho, de olho, de olho, de olho Todo mundo de olho, de olho, de olho, de olho, de olho E quem, quem? Na mina do cara, do cara, do cara, do cara Na mina do cara, do cara, do cara, do cara Todo mundo vai! Todo mundo de olho, de olho, de olho, de olho Todo mundo de olho, de olho, de olho, de olho E quem, quem? Na mina do cara, do cara, do cara, do cara Na vida do cala, do cala, do cala Para a festa